Música Foi realizado na tarde do último domingo, 25 de fevereiro, no Teatro Castro Mendes, a entrega do título de cidadão campineiro ao delegado e chefe da Polícia Federal de Campinas, Dr. Paulo Vibro Jr. e o diretor executivo da TVB Record, Cris Moreira. A iniciativa foi do vereador Fernando Mendes que esteve presidindo o evento. Os trabalhos relevantes normalmente são muito observados e para que a gente venha coroar esse momento desses profissionais, nós fazemos essas honrarias, tanto para o Cris Moreira como para o Dr. Paulo Vibro, levando assim em consideração todo o serviço prestado aqui na cidade de Campinas. A banda da Polícia Militar marcou a abertura da solenidade com o hino nacional e o hino de Campinas. Música Para os homenageados do dia, a titulação é uma gratidão pelos anos dedicados ao trabalho e ao bem comum. Para mim hoje é um dia de muita alegria, depois de três anos de trabalho na cidade de Campinas, receber essa honraria significa ainda uma maior responsabilidade a partir do dia de amanhã, num momento onde a gente fica bastante comprometido já com o nosso dia a dia, com esse dia a dia de informação, de entretenimento. Eu estou aqui pela TVB, fui lembrado pela TVB, pelo que foi desenvolvido nesses últimos três anos, recebi com muita alegria, com muito respeito e a partir de amanhã, mais um campineiro na cidade de Campinas. É um reconhecimento do trabalho que a gente faz aqui na região de Campinas, eu fico muito contente, muito lisonjeado de estar recebendo esse título de cidadão campineiro. É a cidade que eu escolhi para morar, trouxe a minha família para cá e pretendemos fixar raízes por aqui. É uma cidade que me acolheu muito bem e eu tenho só a agradecer a população de Campinas, a Câmara dos Vereadores, o vereador Fernando Mendes, que propôs essa homenagem. Enfim, é uma honra me tornar cidadão campineiro. Além das honrarias, todos os presentes assistiram as apresentações culturais da Força Jovem Universal em homenagem às nações. Eu quero primeiramente parabenizar o vereador Fernando Mendes por ter oferecido esses dois títulos de cidadão campineiro ao doutor Paulo e ao Cris Moreira, são merecedores desta honra. E vocês estão parabéns pela organização, foi muito boa a organização, todos saíram daqui felizes e agora com esta festa maravilhosa, que é da FJU, que é essa festa das nações. É muito importante, porque tem muitas pessoas aqui que elas estão felizes, porque elas estão vendo através destes jovens o país delas sendo mostrado aqui em Campinas. Música 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 Música